Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá no centro da cidade, tá? Aqui, né, da minha região, Rio de Janeiro, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora, eu me chamo Ediane, sou consultora multimarca, e seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. E vamos pro vídeo! Mas antes disso, já peço que você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra estar ajudando a amiga, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E coloca aí nos comentários se você gostou de algo que eu comprei, tá? Então vamos lá, aqui tá meio bagunçado, ainda tem os kits do outro vídeo, gente, eu estou apaixonada. Quem é que viu o vídeo, né? Ó o que uma caixa, né, de lâmpada faz, tá? E um bora lá! Deixa eu botar aqui, acho que eu ainda vou tirar foto, né, pra poder divulgar. Então vamos lá! Primeiramente eu vou mostrar pra vocês meu cortador novo, ó, comprei hoje, eu tava muito afim, tá? Eu já tenho o cortador, ó, de 5 centímetros, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Ele foi R$ 74,00, eu acho que ele teve um aumento, gente, agora eu acho que ele tá R$ 78,00, porque eu fui pegar o link pra dar pra uma amiga, e ele tava R$ 78,00. Mas eu vou deixar o link, se te interessar, tá bom? É o bom do Mercado Livre, é que entrega, né, pra todo o país, tá? E esse aqui é um corte, ó, normal, redondo, tá? Pelo menos a gente não fica forçando a mão, tá? E o redondinho da etiqueta sai normal. Mas eu queria muito esse assim, esse aqui eu já usei, porque eu não me aguento. Eu queria esse, olha, gente, e o mais feliz, né, eu tô mais feliz porque eu comprei o tamanho certinho. Pra quem não sabe, né, eu gosto muito de usar a etiqueta tamanho 5 centímetros, tá? Muitas pessoas, né, acham grande, usa menor. Meu filhote chegou da escola. Papai, tá em casa? Mas eu gosto muito de usar, e a minha felicidade é porque eu comprei o tamanho certo, tá? Certinho. Vou cortar uma aqui na frente de vocês, ó. Eu não uso, tá? Com essa capinha eu sempre tiro. Ó, tirei. Filhote, chegou da escola. E a gente encaixa, ó. A gente encaixa aqui. Ó. Fica certinho. E aperta. Ó. Tô muito feliz, gente, ó. Muito feliz. Fica lindo, né? Muito delicado e lindo. Essa etiqueta aqui ainda é da época, tá? Que eu pedia pra menina. Eu escolhia, né, a arte. Falava o que era pra escrever. E a menina, né, ela imprimia pra mim, tá? Ainda é dessa época. E esse cortador é dessa Marta aqui, ó. Tec. Então, como eu tava falando pra vocês, ó. Ele vem assim. Deixa eu botar aqui no lugar. Pra vocês. Ele veio assim, gente, ó. Tá? Aqui tá escrito, ó. É extra grande. É da Tec. Toque Cree. Toque Cree. E ele é o número 2. Tá, ó. 2. Pra você também que usa etiqueta, tá? De 5 centímetros. Tá? 5 milímetros, né, gente? Desculpa. Não é 5 centímetros. 5 milímetros, tá? Ó. Ele é o número 2. Então, essa foi... Esse foi o produto, gente, que eu mais gostei. Tô super feliz. Aonde foi que eu comprei? Na loja Caçula, gente. A loja Caçula aqui no Rio de Janeiro é uma loja muito famosa, tá? Vende um bocado de coisa pra quem faz artesanato, tá? As coisas lá, tem coisa que não é muito barata, não. Mas, vale dar uma pesquisada, tá bom? Então, deixa eu guardar aqui. O restante, o que eu comprei, que eu já deixei em casa, foi um pacote de folha, tá? De uma marca nova, Kit, tá? Se alguma de... Se alguém aí do outro lado usar essa marca, me informa que isso é boa, tá? Eu já deixei em casa, né? Que eu cheguei e fui primeiro em casa pra depois vir pra cá, tá bom? Comprei um pacote com 50 folhas, né? É, da Glose, tá? Folha, a folha fotográfica Glose, sem ser, né? É, adesiva pra poder, é... Fazer caixinhas, tá? Eu compro a folha que não é adesiva, tá bom? Aí eu já deixei em casa, que hoje à noite vou começar a imprimir caixinha. E comprei também fita. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já falei, né? Que eu sou a louca dos laços. Aonde eu vejo um preço bom, eu tô comprando. E olha o que tinha lá. Olha esse laço pronto, que coisa linda. Por mais que a gente faça, né? Fita de laços, né? De fita de cetim. E laços com fita plástica. Fita plástica. Eu gosto de ter, gente. Esses laços prontos, tá? Tava num preço maravilhoso. R$ 3,99. E cada pacote desse vem com 10 unidades, tá? Essas compras de laços que eu vou mostrar pra vocês foi tudo na loja Caçula. Tá, gente? Ó. Eu comprei três pacotes. Então, aqui tem 30 laços. Eu comprei, ó. Esses rabicó aqui, né? Eu vou chamar assim, gente. Mas eu não sei o nome disso, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tá escrito que é um cordão. Mas eu vejo muitas amigas chamando de rabicó. Deixa eu pegar aqui. Ó. É assim, ó. Rabinho de rato. Tá vendo, ó? Eu comprei rosa. Lá foi R$ 7,99, tá? E esse rabinho de rato aqui, ele é a numeração R$ 2,5. Deixa eu ver se dá pra focar, ó. Dá. Tá vendo, ó? R$ 2,5 aqui, ó. R$ 20,00. R$ 2,5 milímetro. Tá bom? Então, eu comprei a rosa. Comprei vermelho. Comprei azul. E comprei lilás, tá? Foi. Essas quatro, ó. Quatro cores, tá? De rabinho. Tudo é o mesmo tamanho e cada um foi R$ 7,99 lá. Comprei também um saquinho, ó. Tá? Desses pompomzinho aqui, tá? Foi. Gente, agora eu não me lembro. Foi sete e pouco, tá? Ou foi R$ 6,99 ou sete e pouco, não me lembro. Mas eu vou deixar passando, tá? O preço aqui pra vocês na hora de eu editar. A notinha ficou. É, a notinha ficou na minha bolsa, tá? E por que eu gostei desse saco aqui? Porque é colorido, né? E as cores de criança mesmo, gente. É as cores que eu mais uso. Tá, ó. Como lilás, azul, rosa, branco, amarelinho. Tá bom? Por isso que eu comprei esse saquinho aqui. Comprei. Essas duas fitas aqui, ó. De pozinho, tá? Essa fica aqui, gente. É gorgurão. Foi R$ 10,00. Cada... Cada fita dessa aqui, tá? Cada tubo. E esse tubo vem com 10 metros. Da marca Sinimbo, tá? Ó. 10 metros. É mais pra fazer kit infantil, tá? E comprei. Ah, ó. Comprei também do rabo de rato, ó. Azul royal. Tá? Azul royal. Azul royal. É. Comprei, ó. Esses três rolinhos. Foi R$ 3,50. Cada rolinho desse vem 10 metros. Nem parece, né, gente? Aqui vem escrito que é 10 metros. É muito pequenininho. Não dá pra vocês verem, não, ó. Tá muito pequeno aqui, ó. Tá aqui. É. 15 milímetros. Tá? 15 milímetros. É aquela fita voalzinha. Depois que passar esse tumulto todo, eu vou na Shen. Eu vou... Eu vou tirar um dia, né? Pra mim fazer uma pesquisa de fitas na Shen. Tem muita amiga, né, falando que lá é muito bom pra se comprar fita. Tá? Deixa eu ver aqui onde tá o início. Ó. Isso daqui é um voalzinho. Tinha lá uma aberta? Tinha lá uma aberta? Aí eu peguei e montei um laço lá, ó. É bem fininho, tá vendo? Mas, né, 10 metros por R$ 3,50 eu acho que valeu, tá? Ela é de 15 milímetros. Tá bom? Então, eu comprei essas três cores, que é o que tinha lá. Tá? Azul, vermelho e lilás. Não tinha outras cores. Eu acho que tinha, mas era cor berrante. Eu não... Já que o dinheiro é pouco, né? Eu comprei, assim, o que eu mais uso, tá? Comprei essa fita aqui. Eu só comprei fita de voal, gente. Ó. Comprei essa bem brilhosa, ó. Salmão. Que é uma cor, né, que eu tenho que comprar... É... Fita de cetim salmão. Mas tava com preço bom. Foi R$ 5,50. Essa fita aqui, ó. De voal. O rolo é... O... O rolo... 10 metros, ó. Da Sinim... Da Sinimbu? Da Isa. Ó. Essa marca aqui já é Isa. Mas eu acho que é Sinimbu. Tá? Eu acho que é sim. Porque esse desenho aqui, ó... Eu acho que o nome desse tipo de fita aqui é que é Isa. Tá? Essa fita. Mas a marca é Sinimbu. Tá? E ela é uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Tem umas pontinhas assim, ó. Com brilhinho. É porque não dá pra vocês verem direito no vídeo. Não tinha gente cor, tá? Eu acho que é porque tava na promoção. Mas é uma gracinha. Eu vou tá, né, comprando fita salmão. Pra combinar. Comprei. Assim, ó. Ó. Comprei essa, sim. Essa azul dá pra ver melhor, tá vendo? Que o acabamento é nas pontas. Eu comprei azul. Comprei rosa pink. E comprei rosa bebê. Tá? Ó, rosa bebê. Porque eu tava sem fita de voal, gente. Fita de cetim eu ainda tenho aqui. Dá pra me ir trabalhando. Mas eu não tinha pra fazer combinação. Por isso que vocês tão vendo só eu tirar da bolsa fita de voal, tá? Trouxe essa aqui também, ó. Que é um laranja bem clarinho. Essa aqui já é fita simples. Ó, de voal. Tão vendo, ó? Simples. Tá? Simples. E trouxe também essa vermelha que é igual essas daqui, ó. Tão vendo? É igual. O acabamento é nas pontas. Tá? E comprei, ó. Essa foi a compra lá do caçula. Ó, caçula. Essa foi a compra do caçula. E eu fui mais na cidade, gente, pra resolver um assunto particular meu. E fui pra comprar saco, tá? O meu saco, 25 por 37, acabou, né? Eu queria muito ter ido lá na Albano. Mas ir na Albano, eu tenho que ir só na Albano, sabe? Eu não posso ir em outro lugar. E como hoje eu ia no banco, não dava, né? Pra mim resolver outra coisa. E lá, tá? Então, eu comprei, tá? Nessa loja aqui, que eu compro também muito o saco, ó. Regalo, tá? O nome dessa loja é Regalo. Eu vou deixar o endereço passando aqui pra vocês, tá? Se você se interessar. É... Eu vou deixar o endereço e o preço, tá? Ó. Lá só vende saco dessa marca aqui, pra você que se interessa, tá? É maravilhosa, gente. Essa marca não tem como, tá? Eu comprei 200. 200 saco de 25 por 37, que foi o tamanho que acabou essa semana. E eu ainda tenho, né? Cestinha aí pra tá fazendo da Páscoa. E tem o kit das mães também, né? Que essa numeração a gente usa bastante. E eu também tô usando essa numeração na cestinha de madeira, tamanho 13, é... 13 centímetros, tá? Fica certinho. Então, fica a dica aí pra vocês. Vou deixar o endereço passando aqui, tá? Comprei, ó. Um. Dois. Dois. Ó. Três. Quatro. Quatro pacotes. Aqui tá a nota. Cada pacote foi 13,90, tá? Se alguma de vocês tiverem um preço melhor, tá? Deixa aí nos comentários pra mim, se você estiver comprando com preço melhor do que esse, tá? Fica, essa loja fica na rua Buenos Aires, 314. É próximo ao Caçula mesmo, tá? É na mesma rua. Aqui tá a notinha. Tá bom? Os quatro sacos deu 55,60. Tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo, gente, de hoje. Eu amei meu cortador. As minhas tags, né? Do dia das mães já vão ficar lindas e maravilhosas, tá? Pra quem quer saber o preço desse cortador, eu acho que eu falei. Não lembro, mas eu vou repetir. Foi 101 reais e alguns centavos, tá, gente? 101 e alguns centavos. Mas eu achei ele mais caro no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre eu tava fazendo uma pesquisa. Vocês sabem, né, que eu amo comprar lá, né? Porque a Shopee, eu tenho que enfrentar a fila de Correios. Eu tô vendo aí, né, com a minha mãe, com a minha cunhada, né? Se eu pego o endereço delas pra poder tá... Quando eu fizer as compras lá na Shopee, entregar, né, nas residências dela. Mas, por enquanto, né, que eu não fiz isso, eu tô comprando no Mercado Livre mesmo. Ou, né, nas lojas próximas daqui. Então, eu achei o preço bom. Eu tinha visto lá, que eu não falei pra vocês, a 139 reais. 139 reais. E eu comprei no Caçula por 101 e alguns centavos, tá? Vou deixar o preço passando aqui, tá? Ele é assim, lindo e maravilhoso. O protetor daqui eu tirei, né? Vocês viram que eu tirei, tá? Um beijo e que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente. Tchau!